Após piora no estado de saúde, Roberto Jefferson é internado no Hospital do Complexo Prisional de Bangu, destaque de Vinícius Moura. Defesa de Roberto Jefferson afirma que o ex-deputado corre grave risco de morte. Em prisão preventiva, o PDTista foi internado às pressas no Hospital do Complexo de Bangu na tarde deste domingo. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que ele solicitou atendimento médico após apresentar dores na região lombar. Pelas redes sociais, a filha de Roberto Jefferson, a ex-deputada Cristiane Brasil, comentou Meu pai voltou para o hospital do presídio. Sua saúde frágil não lhe permite ficar num ambiente tóxico daquele longe de sua cuidadora. Se ele não sair logo, o pior pode acontecer. Cristiane ainda pediu para que Alexandre de Moraes deixe o pai voltar para casa. Em setembro, o ministro do STF autorizou que Jefferson deixasse a prisão para receber tratamento médico em um hospital particular, mediante o uso da tornozeleira eletrônica. É o que querem agora os advogados do ex-deputado, que também pediu licença da presidência do PTB. Roberto Jefferson é acusado de integrar uma possível milícia digital que promove ataques à democracia e aos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Ele também foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por incitação ao crime, ameaça às instituições e homofobia.